O telefone aí, por favor, do Juliano. Obrigada. Em votação, passemos ao registro dos votos no terminal eletrônico, passemos ao registro dos votos das vereadoras e vereadores que acompanham remotamente a sessão. Como vota a vereadora Gladys? Eu voto sim. A vereadora Gladys vota sim. Como vota a vereador Juliano? Eu voto sim, senhora presidenta. O vereador Juliano vota sim. O vereador Velocino vota sim. O vereador D'Ambrosio. O vereador Scalco. O vereador Scalco vota sim. O vereador D'Ambrosio vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 19 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 20 de 2022, contido no processo número 114 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que revoga o artigo 2º da lei complementar número 540, de 8 de novembro de 2017, e que dá nova redação à subsessão 6, da seção 4, do capítulo 3, do título 4, que engloba os artigos 132 e 133 da lei complementar número 3.673, de 24 de junho de 1991, que institui e regula o regime jurídico único do serviço.